Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, a sua professora de inglês, e estou aqui para te dar uma super dica hoje. 12 maneiras para expressar a sua opinião, substituindo o famoso I think. I think significa eu acho, para expressar opiniões, e é super usado e super correto. Porém, quando você sai só do I think e tem várias outras formas de falar, você mostra que você tem um domínio maior da língua, é mais proficiente e tem um leque grande e variado de vocabulário. Então, veja bem, eu vou colocar aqui alguma situação, vou expressar a minha opinião de várias formas para a mesma situação. Por que você acha que ela tem estado muito triste ultimamente? Why do you think she has been very sad lately? Why do you think she has been very sad lately? Aí eu vou falar, eu acho que é porque ela terminou com o namorado. Por exemplo, então, I think it's because she has broken up with her boyfriend. Seria uma das possíveis respostas. O famoso I think. Deixa eu colocar ele de lado para falar outra expressão. Porque a resposta é, she has broken up with her boyfriend. Ela terminou com o namorado. Eu posso falar, in my view, in my view, ou então, from my point of view, from my point of view, e os dois querem dizer do meu ponto de vista. Eu posso falar também, ah, eu não vou mentir. I'm not going to lie, I'm not going to lie, I'm not going to lie, she has broken up with her boyfriend. Com todo na cidade. Honestly speaking. Honestly speaking. Ou então, in all honesty. Honestly speaking, she has broken up with her boyfriend. In all honesty, she has broken up with her boyfriend. Um muito comum de se falar, eu acredito que. I believe that. I believe that. I believe that she has broken up with her boyfriend. I believe that she has broken up with her boyfriend. Outra forma de falar, eu acho, é falar com o verbo feel. Que significa, na verdade, sentir. Ah, o pé da letra seria assim, eu sinto que. Eu sinto que, aí você fala o que você sente, é um feeling, é o que você acha. Por isso que você pode falar com feel. Então, I feel, I feel that, eu acho que ela terminou com o namorado. I feel that she has broken up with her boyfriend. I feel that she has broken up with her boyfriend. Why do you think she's sad? Porque você acha que ela está triste? To my mind, she has broken up with her boyfriend. To my mind, she has broken up with her boyfriend. To my mind, é o pé da letra pra minha mente. Ou seja, eu acho, é o que eu acho. Na minha cabeça foi isso que aconteceu. To my mind. Pessoalmente falando, olha, o que eu acho. It's personal. Personally speaking, Personally speaking, She has broken up with her boyfriend. Outra forma. I would say that, I would say that she has broken up with her boyfriend. E would, eu posso fazer uma contração com I. I'd, I'd say that she has broken up with her boyfriend. I'd say that she's broken up with her boyfriend. E um super formal, que é como se fosse falar até onde eu saiba. As far as I'm concerned. As far as I'm concerned, She has broken up with her boyfriend. Poderia ser um exemplo sobre política, sobre qualquer coisa que alguém te pergunte. Quando você fala a sua opinião, usar esses temas, principalmente os mais formais, para entrevistas de trabalho, entrevistas do TOEFL, testes de proficiência, é muito bem visto. Então, gente, eu vou repetir aqui para vocês. Repeat, please. In my view, ou from my point of view. Você pode falar from my point of view. From my point of view. I'm not going to lie. I'm not going to lie. In all honesty, to be honest, Honestly speaking, tudo quer dizer a mesma coisa. I believe that, I believe that, I would say that, I would say that, I feel that, I feel that, the way I see things, the way I see things, to my mind, to my mind, personally speaking, personally speaking, as far as I'm concerned, as far as I'm concerned. Então, essa foi a dica do dia, mas se você quiser melhorar o seu vocabulário, isso aqui é jóia. Até mais, a gente se vê por aí, falando inglês e crescendo como pessoa. If you can move mountains, you can do anything, nothing can stop you, I don't you come with me, together we can change the world, and set people free, by braiding love and peace. Let us change the world, you can change the world. I'm sorry, forgive me, I love you, I'm thankful, it's done, it's done, it's done. Love yourself, forgive yourself, be grateful, for who you've become, for who you've become. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you,